O que vem depois agora? André Falcão, hein? Vamos lá. André Falcão contra Daniel. Falendo! O pessoal tá só entregando pro Ulisses fazer o match point, verdade, fazer o gol da vitória, né? Aliás, é bem capaz, né? Ah, não tá jogando o André? Ah, não. O Daniel usou a conexão. O Ulisses bate no peito, né? E aí, Felipe? Como é que você tá, meu querido? Consagrado. Como é que é, meu xamã? Como é que é? O que vocês tavam falando aí no chat? Cavalo F3. Malcricão. De boa, vamos lá, Gabriel. Valeu, 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 pô. Vamos lá. O pessoal vai pedir desculpa aí. De boa, gente. Estamos se divertindo aqui. Meu, o xamã é muito boa, né? Vamos ver se agora vai. Match point vai ser no Ulisses, provavelmente, né? O micro começou a contar de regressão e o time começou a balançar. Pois é, tô vendo. Vamos, André. É nóis, hein? Que posição que é essa que o André tem no perfil dele? Ah, é o Bispo A7 aqui do... Quem que sabe reconhecer essa posição aqui? Quer dizer, acho que é essa posição muito famosa aqui com o Bispo A7, né? Não sei se é essa exatamente, mas deve ser essa. Deve ser essa, com certeza. É, vai ser FCS, sim. Quem que sabe quem que é essa partida aqui? Agora eu fiquei na dúvida só. Quem tá de pretas. É Karpov, né? É Karpov... Karpov com quem? Unziker? Contra quem que é? Uma, isso. Uma. Boa, uma. Uma deve ser, né? É. Não, confio em você. É uma, né? É isso mesmo. Confunda esses dois sempre. Karpov. Ficheiro Spasco, claro. Karpovão. Karpovão na... Quem é isso? Deu o pião aqui, o André. Karpov Uman. Quase Kuhlman, quase. Karpov Uziker. É Uziker mesmo? Sério? Sempre confundo esses dois aí. Eu falei certo e caí no... E caí no golpe? Eu, Matheus, estou em C8. Agora estou em C7. Estamos bem aqui com o André, hein? Estamos bem. Pinhãozinho a mais. Estou em C8 era mais suave aqui, né? Mais covardão, né? Se puder 8 ou C8, pode ser ou torre B7 aqui? Joga o Torre C8 que é suave, né? Tem que trocar agora. Uziker, brother do nosso anfitrião. Que isso? Ah, não é mate. Uziker é ao contrário. É o desicador, pois é. Mas, gente, é Uziker ou uma, gente? Ninguém deu a resposta certa aí ainda? Ninguém deu a resposta com certeza, né? Tem cavalo D7 ainda aqui, né? Joga o cavalo E5, ganhava, né? Na hora. É o Uziker mesmo? Pô, mas eu falei o Uziker primeiro, pô. Você que me fez mudar de ideia? E eu, hein? Os caras passando a rasteira ali. Passando a rasteira em mim. Cavalo E5 agora acabou, né? Vamos, André. Essa massa não entende nada. Deixa eu ver isso. Vai ver que ele tá um fã número 1 do Camaceno. GG aqui. GG. Vamos, André. Quase match point, hein? Agora vai ser quase match point. Vai ser. Cavalo pro D7? Matias, né? Matias, é você? Vai ter que... É, abandonou. Vamos, gente. Falta um ponto e meio só. Quer fazer que horas o match, Branquini? Vamos adiantando já. Vamos adiantando por aí que... Tem que ser... A gente tá vivendo num mundo muito eficiente aqui. Vamos lá. O negócio tem que ser rápido. O negócio tem que ser ágil, Branquini. Vamos lá. Não há tempo a ser perdido. Quer fazer que horas esse desafio aí dos subs, Branquini? Conta aí pra nós. Quer começar meia-noite mesmo ou não? Fazer o sub battle madrugadão ou não, né? Dá pra começar num horário de gente ou não? Como é que é? Como é que funciona aí? Tá. Jogamos em dia do rei aqui, o André de Pretas. 4 da manhã na agenda dele, é. Vamos ver o que ele fala, né? Gostei desse lance aqui. 18 horas pode ser? Pode, mas você vai estar com som nessa hora, né? Eu acho, sei lá. Você vai estar acordando nessa hora ainda, na verdade. Vai estar com... Vai estar acordando nessa hora. Mas pra mim tudo bem. Pode ser. Que dia agora tem que ser essa parada? Vamos ver. Semana que vem, não? Bota aí quarta ou quinta, então, Branquini. Você que escolhe aí. Quarta ou quinta? Acho que eu não tenho nada. É, quarta ou quinta. Olha aí. Vamos fazer isso agora, já. As 8 horas não fica melhor? Acabamos muito tarde, assim, né? Vamos fazer um formato um pouco mais curto, talvez, não? Terça ou sexta? Pera aí, quarta... Puta, mas eu falei quarta e quinta, ele falou terça ou sexta, né? Aí é zica, né? Aí encaixou... Encaixou direitinho os dias. Pode ser a 7, então, vai. A 7 pode ser. Terça não rola. Terça não rola. Tem terça? Por que que não rola? Terça? É interessante. Eu tenho equilibrada a partir daqui, enquanto isso. Eu preciso ter equilibrada. Não, terça não rola. Sexta não... Sexta rola, até, na verdade. Pode ser sexta. Sexta fechou. Pode ser sexta. Não, pode ser sexta, então. Não, não. Sexta ou quarta? Pode ser quarta. Então, fechou. Quarta às 18. Quarta às 18 horas, então. Estou marcado aqui. Não tem escape, mas... Vamos lá. Mete com os branquinhos. Branquinhos. A 7, então. Vamos botar a 7, então. Vai. Acho que é melhor para o pessoal, de maneira geral, é melhor a 7, eu acho. Pode ser a 7? Pode, né? Em vez da 6, 7, então. Quarta às 7 horas. Mete contra os... Brancólios. Branquinhos. Branquinhos. Pronto. Ah, pode ser... Pode ser sexta. Se quarta for ruim, pode ser sexta. Não, na outra semana só. Na outra semana, gente. Calma. Estou nervoso. Fechou, então. Segunda às 6 da manhã. Não levantei nos 50 bits. Vamos ver como anotar antes. Ah, sim, sim, sim. Claro, na hora. Ah, sexta que vem, então. Sexta. Mudou, hein? Então sexta... O branquinhos prefere sexta. Falada, então. Está nem aqui quem falou, mas... Quarta-feira. Está mais aqui quem falou quarta-feira. Sete horas, então. Fechou. Sete horas, sexta-feira. Na outra sexta-feira. Pronto. Não, na outra sexta. Se eu dissesse na próxima sexta, vocês pensariam o quê? Na próxima sexta. É essa sexta? Ou é na... Da outra semana? Na próxima parece que é essa, né? Ou pode ser a outra também, né? É na outra semana. Na outra sexta, gente. Na outra sexta-feira. Vou entender. Na próxima sexta é agora? Não, pô. Essa sexta é a próxima. Na próxima? Na próxima? Parece que é outra. Não parece? Às vezes? É, nessa sexta é agora. Na próxima é depois, viu? Cada um tem opiniões diferentes aí. Até que enfim, alguém tem a mesma dúvida aqui. É que é uma dúvida do Seinfeld isso aqui. É um dos diálogos do Seinfeld. Por isso. Eu já tive esse pensamento também. Eles falam next, né? Em inglês. Next Friday. Sei lá. E aí rola uma discussão. Mas next não é essa, não? Mas essa sexta é a próxima sexta, né? O cara fala, né? Não, mas a próxima é a outra, não é essa, né? E fica esse papo sobre nada, né? Como sempre. Bispo D6. E agora? Tá igual a final, né? 4 contra 4. Cavalo D5. Talvez ganhe o final. André? Não, como é que tá? Tá ganhando tempo aqui. Cavalo B4. Vamos ganhar aqui, hein? E esse belo pré-move aqui, hein? Bispo D5 no vazio. No vazio. Bispo D5 falando assim. Tá difícil o final já. Tá sem tempo também. Tá difícil já pro Daniel. De qualquer jeito. Valeu, Daniel. Valeu, André Falcão. 20 a 12. 20. Agora o máximo que a gente pode fazer é o empate, né? Isso. Tem que ganhar. Faz 8 em 8 agora. Tem que brilhar. Vamos brilhar, galera. É, sem pressão no Matheus, no Everton, no Léo e no Rafael Fonseca. Sem pressão. Não pode largar mais meio ponto. Não pode. É. Recusar todas as repetições, aquelas preparações de abertura que o Krikor faz pra empatar na live, né? Ele treina a galera quando precisar do empate. Ó, aviso o Matheus. A francesa das trocas, por exemplo, né? Não, aviso o Matheus aí. Se tiver com dama a menos, tem que jogar pra ganhar ainda. Tem que jogar. Que não tem abandono, não. Não pode largar meio ponto, galera. Se não... E não pode aceitar empate também. Tem que ir até a morte. É. Repetição de três lances, não pode. Não pode. É isso aí. Então vamos. Vamos. Bora. Vamos. O pessoal perguntando como é que faz pra participar do próximo Sub Battle. Não é todo mundo que participa, é todo mundo que é Sub, tá? Mas se você quiser se inscrever, o jeito mais fácil é mandar uma exclamação Prime. Assina o Amazon Prime, você ganha vídeos, acesso a vídeos e séries tipo Netflix, só que um conteúdo bem diferente, muito bom. Contudo da Amazon Prime, muito conteúdo que não tem na Netflix, né? Várias séries originais da Amazon. E você ganha um Sub no canal aqui de graça também. Apenas R$ 9,90 por mês. Ou... R$ 85 por ano. R$ 89 por ano. R$ 89 por ano, né? Drag Ads não está online. Drag Ads não está online. Ah, pra quem já é Sub, a pessoa tá na live? Sim, Lux. Tem que tá na live e tem que encaixar aqui no rating, né? Encaixar no rating. Sim, sim. Pra quem é Sub, sim. Cadê o Drag Ads? Drag Ads. Quem que é o Drag Ads? É, tem essa... The Office já vale a pena, pois é. The Office é sensacional, né? O pessoal falou aí que já tá no Amazon Prime, né? The Office... Justified nunca assistima. The Office é sensacional, né? Pra mim, uma das três melhores séries de... De comédia que eu já vi. Cadê o Drag Ads? Quem que é o Drag Ads? Ele falou bastante no chat aí, né? Dexter é show também, né? Cadê o Drag Ads? Vamos pular pra próxima, não? Ele falou um monte no chat aí, não falou? Ah, é você, né? E a de Sil, é você, Drag Ads? Entra pra assistir uma partida, então. Faz aquele esquema, entra pra assistir o jogo, ou tenta... Pedir que você começar uma partida. É você? Não. Ah, tá agora que eu vi. Sim, sim, agora eu vi. Valeu, Emerson. Valeu. Tenta ver se você consegue iniciar. Se não, a gente pula pro Ulisses aqui. É. Pode ser sub de graça, exatamente, Breno. Exclamação Prime. Depois você conecta suas contas no Twitch da Amazon. E por uma pequena taxa de 400 reais, você pode virar sub aqui também. Não é brincadeira, é de graça mesmo. Amazon Prime depois é de graça. Peraí. Vamos iniciar o Ulisses, então. Match do século aqui. Ulisses contra o Everton. Ele vai dar raça aqui, porque o Everton, ele foi o cara que... Foto do Molas aqui. E aí, Crico? Cadê o próximo aí? Ah, já começou? O Ulisses já começou a oferecer empate ali, todo o lance ali pro... Lembra o diamante, hein? Vai tiltar o Everton. Não, e o Everton, ele vira casaca, ele sempre joga contra a gente. Ele fez o gol da vitória no time dos Skills outra vez. Sério? E agora ele tá tendo que salvar, né? Placar pra vocês. Ah, agora então a gente tá acompanhando o Everton, né? Pulou essa partida ali, né? Pulou, o Dragaz tá no celular ali, ele não ajeitou ainda pra... Ah, tranquilo. A gente vai explicar pra ele agora. Tranquilo. Sem erro, então. Ah, só um detalhe. É, deixa eu só... Ó, o Everton tá usando minha foto aí também. Sim, sim, sim. A galera... Eu ia quebrar o servidor ali. O que é isso, Everton? A galera é engraçada. O que é isso, Everton? O que é que tá acontecendo ali? Ele fez um pré-move, tiltamos o Everton. O que é isso? O que é que aconteceu, meu irmão? Não, não, não. O que é isso? Não, volta os lances aí. Eu vi, eu não entendi nada. Essa é a francesa das trocas mais táticas que eu já vi. Não, não, não. Pera aí. Ele jogou pré-move aqui o Everton porque ele foi tiltado. O Ulisses conseguiu tiltar o Everton com a oferta de empate. Aí... O Ulisses foi... Foi ele que participou da... Da carrinha. Da carrinha. Sim. Ah, eu lembro. Aí ele tomou, aí tá com uma peça a mais aqui de boa, suave aqui. E aí ele pega e manda um domei dois aqui. Essas ofertas de empate aí em homenagem ao Diamante? É, porque a gente precisa de meio ponto só, né? Eita, noice. Vai ficar apurrindo, vai desestabilizar o Everton. A gente vai entregar uma peça ali. Tá jogando ao toque o Everton quase. Caramba, o que que é isso? É... Como que é? Patrocínio Diamante. De ofertas de empate. Defeza Diamante. Nossa, sério? Ulisses... Parecendo uns 15 empates. Ah, geral tabuleiro, geral tabuleiro. Aí. Tá vendo o tabuleiro sempre na visão do teu atleta, não? Que isso, Ulisses? Cuida das suas peças, meu garoto. Que isso aí? Grande Ulisses! Que isso? Ulisses é Team Diamante, hein? A dama tinha pelo menos umas 32 casas disponíveis ali pra sair. Pelo menos umas 15 casas, ela tinha, sem exagero, né? Vamos ver aqui. E segue as ofertas de empate ali. Uma, duas. Agora, quem tá mais puto, né? Se é o Everton ou se é o Ulisses, né? O Everton pelas ofertas, o Ulisses que ganhou a peça e devolveu, né? Deve estar muito queimado, Ulisses, certeza. Pois é. Aliás, hoje eu cheguei... Deixa eu até conferir aqui. Eu cheguei num detalhe interessante aqui. Deixa eu só conferir. Pendura, vai, Everton. Vamos, pendura. É, é. Não vai pendurar. O número de seguidores aqui no meu canal passou o meu hate feed. Aí sim, boa. Não vai voltar nunca... Não vai passar nunca mais de volta, não. Nunca mais, né? É meio difícil, assim. Quer dizer, eu até gostaria que meu hate feed passasse o número de seguidores, mas eu acho que é meio difícil a volta. Não, não. Acabou. É hoje ou nunca mais. Hoje, hoje não tem jeito, né? Só se galera saísse do canal, assim. Tá com quantos seguidores aí? Tá 2468. Quase chegando a 2500 aí. Hoje seria um bom número, hein? Aí, gente, vamos lá. Mandei no chat aí. 2,500. Vamos lá. Vamos seguir o Molas ali. 2,500 ali, hein? Isso. 2,500 e a galera que tá afim de apoiar mais, vamos dar o sub também no canal do Molas. Aí sim, vamos. Disciplina daça aí, Molas, né? O último mês aí. Quanto tempo você tá? Dois meses já, não? Três. Três meses. Caramba. Tipo, passou rápido. Junho e julho, meu Deus. Essa quarentena tá voando, né? Que isso, Everton? Caramba. E pré-move ali. A galera tá seguindo aqui. Aí sim, vamos. Que isso. Vamos, Ulisses. Vai ganhar esse final ainda. Caramba, e esse final técnico aí? Não, o rei D6 ganhava de boa ali. Agora, tá um mistério esse final aqui. E essa corrida de peões aí? Cadê o 2,500 aí, não? Não, tá a galera seguindo aqui. Eu acho que deve estar. Vamos, gente. Vamos seguir o Molas ali, pô. Vamos seguir aí pra pelo menos fechar 2,500 aqui hoje, né? Vamos ver. Seguidores, deixa eu ver. Ixi, vai ter um reentrando em F3. Só que a gente não perde mais o branco, né? Ele vai levar o C4, talvez o Everton, né? D4, C4, perdeu, né? Falta 21 pelas minhas contas aqui. Eita, quer derrubar a seta aqui o Everton agora. Ah, foi boa aí, C5. Puta, vou biar o Ulisses. Opa, aí sim. Aí sim, é. Tomar esse peão de B e... Opa, cuidado. Vou fazer que nem o Gaules faz aqui. Ficar spamando o canal. Ah, é? Já que eu não levo o banho nunca mesmo, eu vou ficar spamando o canal. Ah, pronto. É isso, ele deu o peão de D5? Nem precisa... Não, é pra dar emoção, aí. Pera aí, abri um outro tabuleiro aqui. Que loucura é essa? Quem tá jogando agora? Ah, é porque é o Daniel. O Daniel tava seguindo o Daniel ali. Já tá na pegada também. Opa, e esse final super ganho aí? Olha a técnica. Cadê o Everton? Vamos ver. Vamos ver. As aulas de sexta-feira aí. Olha, aí sim. Ah, aí sim. A técnica então do diamante nessa partida não funcionou, hein? A princípio. Sim. Vamos ver até o final, que sempre tem emoção, né? Aí, garoto. Vamos lá. Remédio. Deixa eu ver a galera. Deixa eu ver quantos seguidores. Caramba, deu um monte ali. Apareceu a galera aqui. Sim. O Silvio Santos, que sempre quando alguém segue, o Silvio Santos fala na minha orelha aqui certa resposta, né? Tô vendo. Tô imaginando. Faltam 11. 11 pra 2,500. Eu queria, na verdade, que tivesse faltando 11 pra eu chegar a 2,500 feed, né? Não dá pra ter em tudo, né? Não dá. Isso aí eu vou deixar pra tal... Acho que vai ter que ser pra ano que vem, né? Cadê o Ulisses? Tiltou o Ulisses. Volta aqui, Ulisses. Volta, Ulisses. Foi o Ulisses que ganhou a RIM, inclusive, não foi, não? Não, não. O Gregório ganhou. Ah, o Gregório. Foi incrível, hein? Gregório e Ulisses. Eu acompanhei, velho, aquele dia. Não, o Gregório ganhou e subiu 200 pouces de então. O Gregório virou outro jogador já. Sério? Virou, sim, dá 1,400 já. Caramba. Vai ter... Vamos organizar mais uma dessas aí. Cadê o Ulisses? Ele tá jogando já? Ulisses! Cadê você, Ulisses? Não estão, não. Galera, valeu pelos follows aí, mas ainda falta um pouquinho pra chegar a 2,500 aí. E aí, Breno, é só vincular as contas ali, exclamação Prime, tem o link ali, vincular as contas, aí você clica no meu canal e escolhe que você vai se inscrever de graça, tá escrito ali. Ele tá jogando contra o cara. Nossa, possível, né? Você é Ulisses? Puta merda, ele tá jogando contra o cara de novo. Ele tá de brincadeira, né? É possível. Vou acompanhar o Ulisses ali. Ele fez isso também na rinha. Vamos acompanhar o Ulisses. Ele começou assistindo, começou duas, aí ele começou a jogar com um cara... Nada a ver. Ele jogou com um indiano, hein? Ué, Krico, você contratou um indiano aí pra equipe, hein? Não, e acabou, ele achou que ele tinha ganho a parada ainda. Não, não é possível, ele tá de sacanagem, Ulisses. Ele tá trolando, certeza, não é possível. Pra dar uma espairecida de boa, né? Ele tá oferecendo a técnica do diamante ali ainda. Não, mas ele não tá oferecendo empate. Acho que ele percebeu. Imagina que ele começa a oferecer empate pro cara ali da... A gente é o cara... Pra reportar ele ali, né? Pior que deve ter isso mesmo, né? De reportar, né? Valeu, Thiago, Steven e o Breno aí, que tava mandando no chat também. Thiago e Breno, valeu pelos subs do Prime. Deixa eu ver aqui. Caramba, 2,494 seguidores, eu acho. Eu tô dando o F5 aqui. Faltam 6. Pô, F5, né? Aí sim. Totalmente orgânico. Se bem que não é igual o Instagram, né? Instagram tem jeito da pessoa, sei lá, comprar seguidores, né? É. Acho que na Twitch não tem jeito. É. É, a gente compra um pouquinho, mas faz saber, então ninguém fica sabendo. Agora esse. Se ele achar que ganha uma dama... Vamos, Ulisses, vamos. Pena que não vai valer nada esse ponto, Ulisses. Vamos. Vamos. Ulisses brilhou ali, hein? Pronto, agora tô... Será que o Ulisses tá acompanhando ele? Será que ele sacou? Valeu pelo ponto, Ulisses. Vamos. E aí? E aí? Não, peraí, né? Não, ele tá de sacanagem. Não é possível. Ele tá de sacanagem. Voltou comemorando aí. Ele voltou comemorando aí no chat? Valeu pelo título, Ulisses. Sério mesmo que ele entrou comemorando aí? Pena que era outro cara. Pronto. Ai, ai. Vamos. É sério? Por favor, Ulisses. Aí não deu, mano. Ah, é. É a segunda vez que acontece. Tino, Ulisses. Grande, Ulisses. Grande, Ulisses. Esse é o cara mesmo. Ulisses brilhou. Ele pegou, bateu no Indiana ali, foi comemorando pra equipe ali. Tipo, tá igual aquele cara que, sei lá, tá jogando futebol, faz o gol no lado errado e comemora, né? Sim. Igual a vez, acho que o Andreas fez isso, sei lá. Agora vai. Quero ver o que o Everton tem a dizer sobre isso. Mandou nada no chat, não? O Everton não, o Everton... Nossa, o teu barriga tá doendo quase aqui. Grande, Ulisses. Vamos. Quase chegando aos 500. Acho que tá 2,498. É sim. Dois followzinhos aí. Mas sei. Acho que agora vai na Natureba. Vai de boa. Vamos voltar aqui, beleza. Nem que eu crie umas contas fakes antes de dormir. É sim. E fecha aí, 2,500 aí. Vamos, bora. Então, deixa eu fechar aqui o áudio aqui. Não, Ulisses não quis oferecer empate. Ele apertou, acho que ele apertou no... Sei lá, ele concentrou muito ali, não sei. Valeu todos os subs que vêm nesse canal. A bagunça aqui. Os dois são... Opa! Garfamos, hein? Garfamos, hein? Garfamos. O Everton falou aí, tomou. É nossa, hein, Ulisses? Vamos lá. Segura essas peças, meu garoto. Segura essas peças agora. Vamos lá. Faltam quantos matches? Ah, falta esse mais 3, né? Ah, o Dragettes voltou, né? Beleza. Só do empate, Ulisses. Vamos comemorar todo mundo junto aí. Vamos, hein? Ela sempre perde uma peça. Puta, ele vai jogar Caval A5 ou não, né? Puta, ele vai jogar Caval A5. Ele vai levar cheque, será ou não? B6. Aí o Dama B5 ganha uma peça igual, né? Será que o Everton vai ver? Dama B5. Se o Everton jogar Dama B5, tá usando a engine, certeza. Não jogou. Jogou a gente igual. Ai, caramba. Só não ganhou uma peça como regalou o Cavalo aqui. Que isso? Cavalos pro canto ali, adoidados aqui. Dama B5. Mais um Cavalo caindo em H4 de novo. Ele viu. Agora ele viu. Vai dar nóis, hein? Vai dar nóis. Ulisses vai ganhar de qualquer jeito aqui. Cavalo G5 e Matias aqui, né? Nossa, Cavalo H4. Cavalo A5, né? Dama B5 tinha ali. Jesus. Cavalo F2, dama F3, né? Cavalo G5 era mate, né? Em poucos lances aí. Eu não tenho palavra para escrever o respeito que eu tenho pelo Ulisses. Ih, já deu uma peça aqui. Já deu uma peça aqui, já. Dama G4. O Ulisses tava precisando. E o Ulisses matou o cara, né? O outro cara indiano ali. Ulisses matou o outro cara, né? O F4. Cavalo B3 é duro, né? Vixe. Cavalo B3 era chato. Mas beleza. Ainda tá bom. Domínio estratégico aqui ainda. Ulisses ganha estrategicamente, taticamente. A gente só não tá na frente no tempo. Se quiser ganhar batalha contra o Branquini, me regala um sub no cara. Não, ele vai jogar pra nós, né? No próximo, pô. Vai jogar pra nós no próximo. Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer a escolha, né? Tava com um sub demais aqui. Será que a gente podia fazer dois? Não. Quase é diferente o formato, eu acho, pra jogar mais, né? Como é que a gente consegue? Pra ter mais jogadores, talvez, né? Vamos ver. Conseguir encaixar uns 30, daí joga uma partida só, que tal? Talvez role, né? Tem que ver se rola ali, encaixar 30. E aí jogar uma partida só, né? Fica até mais curto, né? Ficar 30 partidas, né? E fica mais gente jogando também. Na seletiva? Ah, pode ser. Ah, podia até ser, né? Por rating. Daria um certo trabalho, mas poderia. Seria interessante. Que isso? Que isso, Everton? Meu Deus, mas tem uma torre caindo. O peão capturando na diagonal, gente. Torre A5. Meu Deus. Aqui tá sobrando torre, viu, moza? A gente nem quer tomar torre de graça. Tá sobrando torre aqui, tá de boa. Tamo sobrando aqui. Como que é? É a torre tanque, né? Rolou um torre A5 ali, na cara do Pilzão. É a torre tanque, não é? Que chama aí? Aquela do Alequine. Vai rolar G3. Ah, agora vai ganhar de boa, Ulisses. Agora vai ganhar de boa. Não tem como agora. O Ulisses é o indiano. É o indiano em Grenouli. É. Esses indianos aí, eles fortalecem o nosso jogo. Os outros, né? Sim. Vamos. Valeu. Vamos. Vai fazer o gol da vitória, Ulisses. Aqui não tem como perder essa. Pode ser. Não tem como zicar uma partida dessa, gente. É só conexão, assim. Zicar a conexão dele aí não tem jeito. Essa aqui não tem como. Vou jogar Rf2 aqui, né? Pra defender a coroação. Rf2 tinha jeito, talvez. Agora não tem como. Só conexão mesmo. Imagina ele largar a dama aqui em E3, assim. Premovou ainda, hein? Pega esse premove. Não, não tem como aqui, pô. Afogar também, sério. Pode afogar, Ulisses. Pode afogar, Ulisses. Afoga. Afoga. Esnoba. Vai, afoga. Mostra que você não quer ganhar. Fala que empate é suficiente. Quase afogou, né? Quase afogou, né? Belíssimo afogamento, pelo menos. Eu sei que o empate... Vocês estavam jogando com o regulamento embaixo do braço. Foi intencional, Ulisses. Foi intencional, Ulisses. Aí sim. Opa, peraí. Foi intencional, Ulisses. Não, pode falar para o Ulisses que eu entendi. Foi totalmente... Esse joga pelo regulamento, hein? Quase afogou no ano anterior, já com o Torre 4, né? Rapaz, o Ulisses é o cara do regulamento embaixo do braço. Você falou, precisa de meio ponto. O cara foi e providenciou. O Ulisses deu a torre ali, deu umas peças. Mas isso aí eu sei que ele foi de proposta, esse afogamento. Não foi sem querer, não. Não foi sem querer, não. Caramba, mais um afogamento, velho. É o segundo afogamento do dia, eu acho. Segundo? Zica e zica. Não, não, tá. Não, não. Ponto de interrogação 99. Ponto de interrogação 999. Não, e esse afogamento aqui é... Muito gênio. Parece aqueles afogamentos assim de problema. De problema, sim. Afogamento em cinco lanças. O cara criou. E é único, né? É único. Torre D4 é único para afogar. Sujo demais. Não, isso aqui merece a gente fazer um PDF dos melhores afogamentos e depois lançar um livro, assim, de situações de afogamento. O Fier não fez uns vídeos aí de afogamento? Sim, sim. A arte do afogamento. Só que o Fier é bobo, porque o Fier fica estudando lá uns... Finais. Ficadas, artísticas. As fariãs, troites. Tem que estudar essas partidas aqui. Isso aqui é raiz mesmo, xadrez de rua aqui. Isso aqui é xadrez raiz, rapaz. Xadrez raiz. É a rinha. Acontece na vida real, acontece nos filmes. Vou mandar esses diagramas. Vou fazer depois o compilado desse PGN, mandar para o Fier. Ele vai entender o que achar. É isso que está faltando aí. Sim. Mate no peito e afoga essa porra aí, sim. É isso aí. Vamos ver. Rapaz, esse foi incrível. Bom, vamos seguir aqui. Vamos cumprir tabela com todo mundo que se inscreveu hoje. Foi um prazer jogar com os invasores de milharal. Mas matematicamente está resolvido, mas vamos cumprir a tabela, né? Vamos, vamos. Tem que cumprir. Vamos mandando um GG adiante. Se bem que a gente pode ter um jogador pego aí no antidoping, sei lá, né? Melhor não comemorar. É, não. Aliás, eu tenho uma equipe aqui que ela está... Anti-cheat? Está no outro cômodo da casa ali, a Priscila, minha esposa. No outro cômodo, né, da casa? Está lá com os computadores ligados, analisando todas as partidas. Toda essa galera que apareceu com foto sua no perfil aí... Está com um cômodo no outro cômodo, né? É, exato. Ah, eu não quis fazer piada. Não tinha, não. Estava no outro cômodo. Então, a equipe aqui... E, aliás, vocês não sabem, a gente tem um grande mestre na equipe que está também... Mas eu não vou citar nome. É um grande mestre que está investigando todas as partidas. Então, vocês... Vai decretar algumas coisas aí. Vai decretar algumas coisas aí. Já estou escrevendo uma carta, inclusive. Peraí, eu tenho que seguir quem? Peraí, peraí. Vamos lá, eu vou fechar o áudio aqui. Ah, o Nete Oliveira. Xadrez de rua, xadrez alegre, xadrez top mi boi. Vamos, gente. Aí sim, pô. Vamos. Aí sim. Valeu, gente. Nós. Não, Ulisses, monstro, né? E mandou na lata ainda. Torre D4, né? Pensou menos de um segundo ali, né? O que rolou aqui? Valeu, Artênio. Zica e Zica, vamos. Deixa eu reprisar aqui que foi... Teve umas mensagens da hora aqui. Zica e Zica, pss, 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 pss. Nove ponto de interrogação. Noventa e nove ponto de interrogação. Nove centos e noventa e nove. O que foi isso? Empate e cirúrgico. Resultado melhor impossível. Pss, 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 pss. Nove interrogação. Noventa e nove interrogação. Novecentos e noventa e nove. Esqueceu. Valeu, Artênio. Valeu, Everton. Cinquenta bits. Sujo demais. Valeu, Everton. Fez o ponto da vitória dos esquilos. E agora perdeu a... Empatou. Perdão, não. Empatou a decisiva aí com o... Ganhou o match do Ulisses ainda, né? Valeu, Gleitson. Gleitson vai jogar daqui a pouco. Gleitson fosse com a cem bits. Valeu. Artênio, mais cinquenta bits. Verdade, Jesus me disse. Valeu, Artênio. Cinquenta bits. Veja, Artênio. Moço dos bits também. Verdade, Jesus me disse. Não, não. Peraí, botei. Não era pra botar isso de novo. Eu botava o do Bruno. Depois eu voto o do Bruno. Xadrez de rua. Xadrez alegre. Xadrez toque-me e boi. Ah, outra já tinha ouvido. Empate cirúrgico. Melhor resultado... Resultado melhor impossível. Valeu, Artênio. Cinquenta bits. A gente agora repetiu de novo. Xadrez de rua. Xadrez alegre. Xadrez toque-me e boi. Vocês viram a foto do Matheus aqui, gente? Quem que vê a foto do Matheus? Eita, disparou o negócio. Foi mal. Empate cirúrgico. Resultado melhor impossível. Quem que vê a foto do Matheus aqui? Xadrez arte. Pendura Y-me e boi. Y. Valeu, xadrez de rua. Dez cruzeiros. Pendura e me voi. Quem que viu a foto do... Do Jorginho aqui? Ainda bem que estamos ganhando já. Se não é a Zika de vez isso aqui, né? Assim, se a gente perder as seis... As próximas seis eu não me espanto aqui. Essa Zika... Essa Zika aqui é muito mais grave do que qualquer Zika que eu faço, tá, gente? A foto desse brother aqui no meio do match aqui. Então o dia da vibe boa aqui é a pior Zika de todas. É muito pior do que eu desejar... Toda a torcida que eu fizer pra alguém... Que eu tá Zika de alguém não chega nem perto dessa foto aqui. A gente levar seis a zero aqui. Não se espantem. Espantem. Ah, tem que pagar. Pagamos, gente. Vamos lá. Bom, ninguém vai ser desclassificado, né? Por antidope. Eu posso pagar de boa aqui, né? Tudo foi dentro da normalidade aqui, né? Beleza. Ninguém olhou pro lado da câmera. Ninguém tá com fone. Ninguém não sei o quê. Ninguém usou o engine. Pagando, então, aqui. Ganhando, então. Primeiro match que a gente ganha nos... Bastante dinheiro vai rolar aqui. Ganhamos, né? Caramba, 61 mil no pote ali. 61 mil. Pronto, me empolguei demais. O que que tá rolando aqui? Drag Adds. É do nosso time, né? Tá bem o Drag Adds. Tá bem o Drag Adds. Hype Train aqui. Vamos lá. A galera já deu tanto beat aí, tanto sub hoje. Aí sim, gente. Vocês são monstros. Valeu. Ah, valeu, Guilherme Vilas Boas, pelo sub. Dois meses no Prime. Nem deu o tempo de falar. Guilherme Vilas Boas. Boa. Camel, 138 mil. Máximos, 26 mil já. Caramba. O Tira 18. Tiago, 14. Túlio, 12. HGHG. Tá interessante aqui o final. Interessante aqui o final. Apostei 10k no Molas porque pagava alta. Ah, valeu, Bruno. 100 bits. E sim. Mandou um coraçãozinho aí. Nóis. Tô aguardando dizer. Valeu, Guilherme. Dois meses. O Guilherme tá junto com essa turma gigantesca dos dois meses, né? Dos dois e três meses, né? Nos últimos meses. Muita gente nova aqui no canal, né? Impressionante. Acabem aqui o... Nossa, o F3 ajudou muito aqui. Torre H2, né? Não, torre H2. Que isso? Torre H2, meu brother. Botando a torre Linha 2 ali. Eita, tem um duplex aqui, não. Tinha um duplo ali que ele não viu. Quase mate aqui, né? Torre H7 me assalava mate. T5. Que isso? PH6? Que isso? Tem uma torre caindo, Dragheds. Agora... Não, toma aqui, né? Agora decidiu tomar ele. Agora faz um... Fazer uma limpa aqui também, né? Cavalo D6 caiu a torre. Que isso, gente? Que cavalo fez o strike, né? Tomou os quatro peões e a torre na sequência. Eles tão rápido, olha só. Que isso? Que isso? Mas vai repetir três vezes, hein? Olha a zica do Jorginho. Que isso? Cavalo C6 pré-move. Tomou. Esse é o lance... Esse é o lance peitudo, né? Eita, F5. Olha só. O segundo ali, 1.6. 3 travou. Jorginho travou. Ele queria jogar F6. O que é isso? Travou agora? Dragheds ia encaixar a sequência ali. Ia encaixar a sequência. Assista o canal mais de um e meio. Aí sim, valeu. Valeu, Guilherme. Vamos junto. Não, não. Vou ter que mostrar aqui, gente. Travou aqui o mouse do Matheus, né? Ele quis jogar F6 aqui e não conseguiu, né? Agora esse aqui, gente... Esse é o lance do peitudo, né? Esse é o lance do peitudo, né? O cara joga rei C6 pré-move, né? Ele bota o rei numa casa que já tá controlada pelo cavalo. E quando o cara manda ele, boom! A captura do pré-move, quando não é retomada, é o lance mais... É o lance mais forte, mais potente que pode fazer. Crico, acabaram de me dizer que o Matt Oliveira tá usando a foto do Algoz ser o George Mayer. Jorginho, pois é, Jorginho, pô. Será que ele fez isso pra provocar? Pô, é claro, né? É óbvio, né? Ainda bem que a gente tá ganhando já, porque eu falei que esse cara vai dar uma zica grande. Que isso? Que isso? Que isso? Toma, Jorginho. Entrega a dama, Jorginho. Vai. É isso aí. Pô, né? Toma essa zica, Jorginho. Boa. Agora foi zica tua, agora, né? Foi o cara do seu time aí. Ai, ai. É isso, no meio da conversa aqui, de boa. Isso é uma lasanha gigantesca. Toma, Jorginho, aí sim. Caramba. É isso aí. Mas por que ele jogou blitz contigo e... Ah, porque eu já apanhei demais esse cara, nossa. Perdi a tomada hora pra ele. Jogou blitz normal, né? Não é nada de campeonato. Não, era na 15. O cara te ganhou. Não, era na 15, né? Não era na 15 ali. Ah, tá. Eu joguei dezenas com ele. Eu tenho jogado umas 50 com ele pra mais, assim. Ah, é? E na Olimpíada ele tirou onda comigo ainda, né? Sério? Já tinha essa zica, né? Não, ele mandou tipo uma... Tipo, desculpa aí, né? Tipo, desculpa aí por ganhar toda hora de você, um negócio assim. Nossa, é foda. Era melhor nem ter escutado, né? Não, mas ele já tava na lista da morte ali. Já tava na lista antes. Aqui rolou um... Um rodízio de pé, de lasanha. Rolou um rodízio aqui, sim. Um rodízio aqui. Eita, nós. Eu não sabia, né? Eu tava tentando reconhecer que a foto é pequenininha, não dá pra... Mate, mate, vamos. Mate em um. Mate em um aí, ó. O problema é de mate em um. Tá bom, esse. Tá bom, esse é sólido, né? Torre de um sólido ali. Sim. Mate em um de novo agora. Dá uma D8, mais 28. Deve ter uns três mates em um aí, né? Sim. Ó, esse é pra sabar, né? Ó, será que tem como fazer um afogamento do Ulisses aí? É duro, hein? É muito pior. Afogamento em 10 lances, forçado aí. Pra galera pensar aí. Não vale dar mate, tem que afogar. Meu trauma é tão grande com o Jorginho que eu vejo o cara com a foto dele entregando a dama e fico feliz pra... Tipo, você tá... Aí sim, chupa. Você tá mais feliz que tudo aí, né? Chupa, Jorginho. O cara não tá nem aqui, né? O cara tá dormindo nessa hora. É. Tô comemorando aqui um cara com a foto dele entregando a dama, né? Olha o trauma, né? Olha o tamanho do trauma. Quilt, né? É, pra ver, sério. Agora é mate, né? Rapaz, esse rei é lutador do Jorginho, hein? Tranquilo. Matias. Agora faltam dois mates. Isso, começar aqui então, beleza. Paranauê. Sim, boa. Vamos lá. Léo do Monte. Matheus Buss. Valendo! Léo e Matheus. Tô com uma vantagenzinha de hate nessa, né? Tá difícil de dar mate, né? O que é mais 28? Avaliação ali, não? O que que era? Mais forte, mais potência que pode fazer. Pô, acabaram de me dizer que o Métio Oliveira tá usando a foto do Algo ser o George Mayer. Jorginho, pois é, Jorginho, pô. Será que ele fez pra provocar? Pô, é claro, né? É óbvio, né? Ainda bem que a gente tá ganhando já, porque eu falei que esse cara vai dar uma zica grande. Que isso? Que isso? Que isso? Toma, Jorginho. Entrega a dama, Jorginho. Vai, é isso aí. Pois é. Toma essa zica, Jorginho. Boa. Agora faz... Toma essa zica. Dama, a decência é brilhante ali, né? Bom, o Atacuá tá quase doendo minha barriga na hora do Ulisses aqui, de tanto rir, de verdade. Muito bom, né, gente? Vamos lá, então. Rolou aqui um peãozinho isolado. Tão jogando suave aqui. Tão jogando... Tão jogando... Tem dois campeões mundiais aqui. Bonitinho, peça no centro aqui. Peão isolado pra uma. Tá de boa o ponto também. Tá com as peças mais soltas aqui. Pra mim isso aqui é Karpov e Kortnoy, assim. Jogando bonitinho aqui. Tão jogando bonitinho. Life Snake, é. A vida cobrou dele, né? Perder essa partida com o avatar da cara dele. Ah, deu tomar de cavalo, né? Ah, interessante. É, ganho o peão, mas troca... É... Vai perder os dois bispos, né? Nossa senhora! Até a soneira agora, hein? Baixo a adrenalina agora. Começa a sair da decoração. Ah, mas jogaram direitinho a abertura da via. Tudo bem que é. Tem gente que consegue jogar a abertura direitinho mesmo. Sem fazer erro rápido. Tem do Mil, Mil e Sem. Mas é... Muita gente... Já não consegue chegar aqui certinho, assim, né? Tá na geladeira a comida. Tá na geladeira a comida ali. Tô com fome agora. Tô com uma fome real mesmo. Tá na geladeira ali. Tem que acordar cedo. Você lembra agora, Bruno? Tem que acordar que horas aí? Valeu, Ulisses! Ulisses sempre consegue dar um jeito de ser mais ainda o rei, né? No canal. Não tem como, né? Pessoal, foi a loucura aqui no canal, né? Pessoal, foi a loucura. É! Sim, verdade. Nem tá mais aí o rango já, né? Comem lá. Mas eu não posso falar daí, né? É estranho. Eu não gosto de ficar... É... Não sei falar direito aí, né? Falar e mastigar e voltar, né? É mais pelo ritual da comida do que pela live, eu acho. E se eu for continuar falando, eu vou ter que parar e falar e comer, né? E aí... Não vira. Vou comer de boca aberta. Pode ser que eu não tenho maneiras também, né? É uma boa, né? É uma boa. Eu aceitaria essa aí daqui a pouco mesmo. Aceitaria. 6h30 da manhã, tá de boa, né? Se você dormir nesse instante agora... Você dorme menos que um adulto deveria dormir todo dia, né? Um pouco menos. Valeu, Tarantino! Valeu aí pela... A participação sempre. Como é que foi teu match mesmo? Ah, você perdeu 2x0 do Ferrari, né? Valeu. O que importa é participar. O que importa é participar. É... Ninguém lembra... O segundo lugar, como é que... Essa é o contrário, né? É a teoria contrária. Ninguém lembra do segundo lugar. Já paguei, Artenio? Como assim? Já paguei, pô. Paguei faz tempo, Artenio. Cadê o emote do Rubinho aqui? Já paguei, pô. O que importa é participar. Na próxima tu não joga. Pois é, exatamente. Assim, é legal que, tipo, você fala muito pra criança isso, né? O importante é participar. E, assim, acho que todo mundo deve ter tido esse momento que você... E, assim, é realmente um pensamento bem legal, da hora. Assim, você entender, né? Que nem tudo é competitivo também, né? Mas chega um momento que você entende e fala Peraí, né, também. Não era pra eu estar perdendo toda hora isso aqui, né? Vai ter volta esse afogamento. VLW. VLW. Valeu, Everton. Quinta bits. Vai ter volta esse afogamento. Falou que vai te afogar mais bonito ainda, hein, Ulisses? Vai te afogar mais bonito ainda. Mas, então, tem um momento que você chega na vida que você percebe que não é bem assim, né? Primeiro você fala, pô, legal, né? Participar mesmo. Depois você fala, não, peraí, mas... Estão me enrolando, né, com essa história, né? Várias coisas, né, que você ouve. Não é que estão me enrolando, né? Mas você entende que não é tão simples assim o negócio, né? Uma repetição de compadres aqui, né? Nossa, agora todo mundo virou guiri aqui, né? Ah, mas o Léo mudou, hein? Eu não quero empatar. Temos uma rinha. Ah, Ulisses e o Everton pode ser também, hein? Olha, hein? Gostei dessa também, hein? O Gregório... O Gregório virou estrelinho. Opa, que é isso? C8. Pegou a peça. Gostei dessa, hein, Ulisses e o Everton. Gostei dessa. Tá com a rate mais próxima, né? E temos que achar alguém pro Gregório. Temos que achar alguém pro Gregório, então. Jogar. É. Aqui GG aqui pro Matheus. Estão reagindo bem no final, né? 21 e meio, 15 e meio. O Everton tem muita história no canal aí também, né? Nossa, tem que ser essa. Tem que ser o Ulisses e o Everton. Tá criada já a treta, né? A rinha. Acabou ou não? Não, não. Não, não. Isso é 1 a 0 só, né? Pro Léo. 1 a 0, né? Ah, eles tão reagindo no final. Minha 21 e meio. 6 pontos, vai ficar pra 5, 4. Então, não tão longe assim, né? Ganhou já, mas não vai ser tão folgado o placar. Qual que é o rating do Gregório atual? O Gregório é o Matheus, né? Vamos ver como é que tá o rating dele atual. 1,350. Quem tem de 1,350? Babi, Gregório? Babi tem um pouco mais, não tem? Babi costuma ter mais, né? Eu acho. Como é que é Babi? 3,05, né? 3,05. Qual que é o rating máximo da Babi? Tem que ver o rating máximo da Babi. Mas acho que é... Mais que isso. 1,500 deve ser. Mais que 1,500, 1,600, né? Ah, 1,470. Eu acho que tem que ser um pouco alguém na faixa dos 1,300 mesmo. Pra ficar bem equilibrado mesmo. Mas não sei. Pode ser também, né? 350 é muito rating pra rinha. Nossa, e podia ter que nem o UFC, né? Tem que ter o card principal, né? Ali, que é o evento principal da noite. Tem outros eventos também, né? Pode ter tudo no mesmo dia, né? Mesmo dia. E a gente faz vários eventos ali, né? Então, não é... Começa pelo mais rating mais alto ou mais baixo, né? Essa que é a dúvida. O Longambito morra aqui, né? Não. Ah, não. Rolou uma Serena com Dama D4 mesmo. E alguém tá notando essas ideias aí, não? Esse brainstorming aqui? Alguém tá notando essa parada? Tá elaborado. Pois é. Tá ficando elaborado. Começa do mais alto, né? É. Mas o teto... É quase esse o teto, né? Temos que achar 2 agora na faixa de 800 aí. Quando tem o Maximus aí? O Maximus é um cara lendário aí do canal também, né? Quanto que tem o Maximus aí? Valeu, John Ribeiro. Mais um sub novo. Quase 450, gente. Quase 450 subs. Bom, Maximus te manda o clipe em 2... Ah, não. Nem tenho rating ainda. Por que você mandou uma vez seu rating aí, não? O Maximus não joga, então. Por que você tinha falado que você tinha o rating... Na faixa de 1.000 ou 900, sei lá. Card principal tem que ser entre 1.500. Não, menos, né? Tem que ser menos. Tem que ser menos de 1.000, eu acho. Vinha contra a Katzinha será fenomenal. Podia ser, mas a Katzinha tem mais, né? 1.600 e pouco, né? Tem que ser bem, bem apertado mesmo. Tem que ser bem equilibrado, eu acho. Não é que não está só pela zoeira, né? Perdeu um pãozinho aqui o Matheus, mas está com o jogo bem livre. Opa, estava, né? Quando voltou o bispo para ser 1 aqui. Ultimate Capivara Championship. É, eu acharia que seria legal. Nossa, vai ser muito boa essa ideia. Ó, anotem isso aí, gente. Anotem que o Naka... O Naka eu não sei, mas o Chess Brava vai começar a fazer isso aí em algum momento também. O TES vão começar a imitar esse modelo. Esse modelo vai ser... Nova sensação aí. Vai ser quase um PogChampis aí. Sem precisar dos Super Streamers. Esse vai ser o modelo aí. Fazer um UFC. Com esses cards diferentes aí. Vamos ter que fazer uma produção legal aí. Vamos ver. Vai ser... Anota aí, anota aí. Com aposta, né? Claro, pô. Com aposta, né? A gente criou aposta por causa do Ulisses e do Gregório, né? Ah, o quanto é que o Samuel tem? O quanto é que o Samuel tem? O Samuel não vai querer jogar, né? O quanto é que o Samuel está de Blitz? O Samuel é um candidato aí, hein? Ele não vai querer jogar, talvez, né? Cavalo G6 tentando atacar aqui o Matheus, mas não está fácil. Como é que está o Samuel de Blitz hoje? Samuel tem 2,950. Já registra amanhã esse nome. É, podemos fazer assim. Podemos fazer um classificatório às vezes e a gente vai, às vezes, escolhendo. É, o Samuel sumiu. É, o Samuel e o Gregório podia ser, né? Podia ser o Samuel e o Gregório também. O Hélio falou que topa também. Está a galera aí, né? Que... Certeza que toparia. Opa, FG agora. Ixi, agora deu ruim aqui para o Matheus. Vai cair para o empolhão em F2. Está fugindo. Está claramente fugindo. Samuel. Quando tem o Gregório, tem um 350. Ganhou aí o Léo. Valeu, Matheus. É interessante aqui, em algum momento. Mas levou... Esse aqui foi... Isso. Ah, estava um bispo caindo aqui. Nossa, agora que eu vi. Aí a FG abriu a toa. Foi fino esse lance do Léo aqui, né? F por G6. Está recuperando o pessoal aqui, né? Para fechar, então. Primos Fonseca. Primos Fonseca. Bora. Gleison Fonseca e Rafael Fonseca. Rafael não está online. Rafael não está online. Rafael Fonseca. Rafael Fonseca não está online, não. Viu, Molas? Rafael Fonseca não está no ar. É? Uhum. Ah, então... Ele... É, vai se ele está por aí no chat. A gente fechar bonitinho aí. Rafael Fonseca, você está na área aí? Chamada. Chamada. Rafael Fonseca. Você está aí? Valeu, Léo BD aí. O Léo foi o que trouxe os dois pontinhos aí. Talvez os dois pontinhos finais ou não, né? Não sei. Quem? O Léo? Sim, sim. Mandou bem ali, pô. Léo BD. Aproximaram, pô. Foi só... Agora ficou aqui, cinco pontos atrás só. Eu acho que, na verdade, se você parar para checar aí, no sub-1600 a gente brilhou, hein? É, foram bem verdades. O Rorô, o Léo, o Léo, o Ferrari, o Guito, o Léo, o Léo, o Everton, o E-mail. A gente perdeu três metros e ganhamos cinco, né? Sim. A Rafael está aqui. Peraí, peraí. Vamos ver se vai agora. Agora foi, foi. Valeu, então, para fechar aqui, para fechar. Vamos deixar ligado o áudio aqui, vai, já que estamos... É, vamos deixar a última aí mesmo. A última, sim, sim. Deixa eu seguir ali o Rafael. Uma bacana a ideia. Eu nunca, né? Primeira vez que eu faço essa batalha de subs... Você só enlouqueceu com afogamento aqui. Não, aquele afogamento. E vários outros momentos também, né? Rapaz... É, aí tem informação alternativa. Dá para fazer... Eu vou tentar fazer, talvez, com 30. E uma partida só, talvez. Podemos testar também. Que aí, menos tempo no total, mais gente jogando. Mas, é, mais dinâmico também. Você vai testar aqui de... Branquini, semana que vem. Com Branquini, ah, tá. É, eu vou ver se eu marco com o Alvin. Sim, sim. Eu vou combinar com ele. Acho que ele não está mais online. Ele deve estar dormindo, né? Sei lá. Outra, se bobear, deve estar fazendo live aí também. Esse cara, assim... É, marcar o match com cada um, depois marcar o rematch. Aí, começar com os capizilas de novo, depois com os esquilos. Sim, sim. É, daria, de repente, se a gente, sei lá... Um torneio, né? Não, não é só torneio. Eu estava pensando... Fazer um calendário, assim, para a galera se programar, entendeu? Sim, sim, não, pode ser. É, a opção era fazer ou match solto ou fazer, tipo, uma copa mesmo, né? Dos subs, né? Ah, pode ser. Copa de batalha de subs, nesse esquema, né? Sacrificou aqui o Gleison. Ó! Foi para cima o Gleison. Sacrificio... Lembra um jogador uruguai que faz o sacrifício. É. Ixi, cavalo G4, o que está levando ataque é o branco, né? É, não sei mesmo, hein? Cavalo G4 é uma bomba, hein? Não tem nada, né? Ah, mas é mesmo aí, fazer uma copa, né? Mas qual você acha que poderia fazer? Eu pedi para o pessoal me mandar ideias aí de formatos aí que... É, dá para fazer... O pessoal sugeriu um formato 1600, né? Não sei se é porque a gente mandou bem no 1600, mas... Não, mas a ideia é a gente botar... Acho que o ideal é deixar... Eu acho que talvez botar só um tabuleiro, assim, mais forte, ali, o dois mil e tanto. Aham. Pris e Paul da Rinha ao Everton X Ulisses... O que aconteceu? Com transmissão exclusiva na Cricor Televisão. Estou falando que o Alvin está jogando um torneio do Branquini nesse momento. Estou falando que o cara está dormindo. O Alvin está aí direto, pô. Esses caras madrugam, seis horas da manhã, é mato para eles. Valeu, tivemos uma doação aqui de cem reais para a premiação do Everton contra o Ulisses, que vai ser a próxima Rinha de Capivaras aqui. Aí sim, boa, boa, boa. O Everton nem perguntaram se ele queria jogar aqui, já botaram ali dentro. Não, mas já, não, o cara não tem que perguntar, depois daquela partida histórica lá... Pois é. É Nakamura e Caruana, perto de um game daquele ali. Game histórico. O Dana White aqui do cem reais. Tem um Daniel White aí? Acho que todo mundo sabe. A gente está usando o Daniel White, assim... Acho que todo mundo sabe quem que é aqui, né? O Samuel White aqui, todo mundo sabe quem que é o Daniel White. E esse ataque do branco aí? Esse tapete aí? Aí sim. Eita, está chegando o ataque, não? Era um ataque de riso, mas agora já virou... Uma bela gargalhada aí. Aí sim. É, vamos fazer... A gente botou sem... Assim, tem a premiação que o Samuel bancou da outra vez, sem zão. 75, 25 ali. Opa, quase prendeu a dama. Ah, é? Então estava valendo mesmo. Estava. Tipo assim, valendo... Os caras estavam realmente... Sim, sim. Se matando ali. Se matando, é. Então, o que a gente estava pensando agora aqui, era fazer... Não, mas era nada a ver com o Sub Battle, né? Aham. Fazer sacinhas com vários eventos, assim. Primeiro, que nem o UFC, né? Por isso que ele mandou o Daniel White, né? Fazer o card inicial do dia, que é o pessoal um pouco mais forte. E o card principal do dia é o cara de mil ou de 800 de hate, assim. Ah, boa, hein? Bom, aliás, é... Enfim, fazer uma versão da Pocket Championship, só que... Só que aí tinha que ter o contato, né? De alguém, né? Sei lá, chamar alguém. Ah, sim, sim, sim. Não, é só outra coisa que pode enrolar. Você não tinha aquele... Você não conhece aquele Tororó, né? Que ele até te deu o raid, né? Serena, imagina. O Toro, né? Não é Toro? Tororó? Toro, é. Tororó. Sim, o cara... Eu não conheço ele. Ele mandou o raid pra mim uma vez, né? Que foi do caralho, né? Eu entrei uma vez no chat dele. Ele estava jogando um jogo que eu até gosto de acompanhar. Ah, eu estou em G5. O Gleitson vai ganhar. Caramba. Vai ganhar. O ataque, hein? Aí eu estava na live dele, aí eu perguntei lá. E aí, você vai fazer mais raid pra xadrez? Aí, o Krik e tal. Ele falou, ah, é e tal. Ah, você falou lá? Eu falei, eu perguntei. Ele falou que ele vê de vez em quando, mas assim... Pelo visto, ele vê muitos jogos, entendeu? Não é só xadrez. Sim, sim. Foi da hora, ele mandou o raid, pô. Foi, foi. Totalmente inesperado ali. Ah, mas ele me respondeu lá e tá. Ele falou, mas ele, pelo visto... É, agora... Sim. Tá um pouco difícil esse final pro preto aí. Mas então, o esquema da Copa seria tipo... Não sei. Pega, sei lá, quatro, oito canais, quantos forem aí. E aí faz eliminatória. Simples assim. De boa, é fácil. Eliminatória. Vai durar um mês e pouco ali. E aí, só isso. E passa, e aí... Tipo sub-battle mesmo, né? Isso, e a premiação a gente faz... Sei lá como a gente faz a premiação. Podia ser uns subs de presente, né? Pro canal que ganhar, não sei quem que daria isso aí, mas a gente pode pensar nisso. É, é uma boa ideia. Vamos planejar isso aí. E também essa do UFC aí, dos cinturões aí, como que seria? Me explica de novo aí. É, aí dá pra fazer cada um que faz um canal. Dá pra aumentar essa ideia, né? Bastante. Vamos fazer já essa do Everton com o Ulisses e... Vamos fazer mais um. Fazer dois metros no mesmo dia, dois ou três no mesmo dia, né? Entendi. A galera se empolga muito aqui, pô. A rinha de capivara, né? Sim, sim. Basicamente, o que você fez aquele dia é ficar seguindo e comentando, né? Não teve nenhum... Não, eu segui vindo. Sim, sim. Nada, me colocou um prêmio, né? É, eu vou... Você começa a ver os estilos deles, é legal, pô. Você começa a ver, porque... Tudo bem, a gente... Um cara gosta de atacar, o outro gosta de ficar mais na dele. Sim. Não gosta de trocar muitas peças, né? Sim, sim. Não, a gente começa a conhecer o estilo do jogador e é legal, pô. Porque é difícil você ver o match assim, né? Você vê o match, tipo, claro... A gente tá vendo o match do Carlsen, dos caras. O match... A gente vê a galera de níveis variados jogando aí sempre, comentando, dando dica e tal. Mas é difícil ver o match, né? Entre dois jogadores. Sim, sim. É, eu vou... Vou planejar isso aí. Eu gostei daquela rinha de capivara. Eu rachei de rir, velho. Muito boa, né? Vamos... Rachei de rir. Aumentar essa franquia aí, vai ser maior que a UFC. Aliás, você fez até um tempo muito curto, não. Tipo assim, acabou rápido, não foi não, se não me engano. Era... Qual que era? Tinha que fazer três e meio, eu acho. Melhor de seis, acho que era. É, você podia até ter feito durar, não sei, mais tempo. Mas tudo bem. Foi bacana, né? Melhor de oito podia ser, né? É. Melhor de oito, melhor de dez, sei lá. Não, foi legal, pô. Teve vários momentos épicos ali. Sim, sim. É, a gente pode pensar umas ideias assim, de... Ó, o Ulisses apareceu aqui no chat, aí. Ulisses PHP, não é isso? Sim, pô. Aí, Ulisses, valeu aí. Aquele afogamento ali foi épico ali, meu irmão. Aquele ali eu... Rolaria até colocar no YouTube, né? Se autorizar. Nossa, a gente nem botou outra rinha no YouTube ainda. Nossa, cagada, nem botamos outra rinha. Nossa, muita coisa pra subir pro YouTube. Se não tiverem problema, subir um momento daquele lá. Não, tem, de boa. A gente esqueceu, eu também esqueci de subir pro YouTube, nossa. Mandar aquela quantidade de ofertas de empate. Essas ofertas de empate, Ulisses, eu tô ligado. Foi em homenagem ao GM André Diamante, né? Ainda bem que ele fez isso com o Indiano, né? Ah, é. Ainda bem que ele não fez com o Indiano. O Indiano ia tiltar, né? Sim. O Indiano ia entender nada, né? Falar, mano, que bicho louco, é? Mas aí tem o contexto, né? Uma bacana. É, vamos pensar essas ideias aí. É, isso aí é mais imediato até do Copa dos Sub Battle aí. Dá pra fazer de boa, só tentar fazer isso pra ter umas artes legais aí pra divulgar e... Sim. O Ulisses tá falando que é Andral Diamante o nome. É, eu vi, tava tentando fazer uns trocadilhos. Sem muito sucesso, na verdade, mas tava tentando fazer uns trocadilhos aí. Ah, teve o empate do velhinho também. Foi um afogamento do velhinho, não foi? O velhinho não afogou? Ah, naquele das várias damas, velho. Sim, sim. Nossa, aquele eu caí da cadeira, velho. Tava predestinado já. Não, na hora que eu vi ele fazendo aquele tanto de dama, eu falei, mano, vai dar merda, velho. Eu falei, não, não pode, velho, fazer esse tanto de dama. Aí começou uma dama, aí pum, afogou. Ai, ai, tá tudo bem. Mas foi engraçado. Experiência bacana. Eu vou pensar umas ideias, hein. Sim, sim. Tem... Tem muitas ideias, né? É. É, mas é que o seu canal é muito sério, né? Você estuda xadrez, você ensina xadrez, né? Você faz umas coisas produtivas. É muito profissional demais, né? O Kittiliano até se assustou hoje eu jogando bullet com a galera, né? Depois que o Title 2... É, mal conhece, né? Kittiliano, peraí, eu vim cá aprender xadrez aí e tal, estudar, sei lá, uns finais de torre. Você tá jogando bullet? Eu falei, calma, Kittiliano, peraí. Tem um momento da fraqueza, né? Aí o Kittiliano foi e começou a jogar bullet comigo aí pra entrar na onda também. Ainda mais, você deve ter diminuído muito a carga de bullet depois das lives, né? Nossa, mas nem se fala. Não, eu confesso que de vez em quando, assim, num sábado, tipo... Não, mas você já fica com a sua carga meio de jazz.com, de internet ali um pouco mais. É difícil fazer muita live e jogar muito. É muito raro, geralmente você tá com uma pegada ou outra. As duas são difíceis. Não, ainda mais bullet que, teoricamente, é viciante, né? Pio, mais seis ali, né? Esse pé um foi técnico, hein? Técnico, agora ref7, vamos ver. Traz o barbudão aí, Gleison. Isso, olha só que você. Traz o barbudão. Campeão mundial, hein? Ref7. Então, tava ganhando tempo, Gleison. Esse final de torre... Ih, mas é... Final de torres com três segundos no relógio, vai ser difícil. É, bom, é... E o piozinho a menos agora ali, que beleza, hein? Uhum. Beleza. Deu boa, então, pra nós aqui. 23,5 a 16,5. Quantos subbattle você já fez aí na vida? Ah, teve um com o Levy, um americano lá, o Levy Rosman. E depois teve... Essa é a terceira, né? Perdemos o do Cezila, perdemos o do Alvin, e... Tem uma agora, essa, terceira. Ah, tá. Quarto, né? Essa é a quarta. Essa é a quarta, é. É o quanto faz muito tempo. Não faz muito tempo. Tranquilo, Rafael Fonseca. Sem problema, hein? Rafael Fonseca falou que caiu o milho dele ali, o milharal. O pessoal chega pedindo desculpa no chat. Ô, foi mal, Cricano, não sei o quê. Não, tranquilo, velho. Fiquei nervoso, foi mal, mano. Não, tá de boa, gente. Não, desculpa, mano. Perdoa, perdoa, por favor. Não, mas valeu aí. Valeu, Molas. Foi bem massa a experiência, e espero... 2,500 bateu ou não bateu? Bateu, né? Bateu, é. Bateu, é. Já tá agora aí na 2,6. Não, tô brincando. Tá 2,15 e pouquinho ali. 2,15 e cinco, eu acho. Aí sim. Mas tá massa, hein? Nossa. Então, é... Valeu, Molas. Agradecer aí todo mundo aí, dos dois canais aí que apareceu, né? Não sei se eles estão escutando minha voz aí. É, a galera aqui do canal que não segue ainda o Molina, que eu acho difícil, que não siga, né? Mas vamos deixar aqui o link mais pela última vez. Dá um spam aqui de... Ó, o Xeridan aqui, o Xeridan que tá aqui no chat aí. É, pô, convoca os brother pra jogar aí também, pô, os mineiros aí. Sim, vou convocar, com certeza. Vou fazer um... Posso fazer uma rinha de mineiros também, né? Botar valendo um queijo. Eles vão se matar, né? Se botar um queijinho Minas, assim, top aí. É isso aí, galera. Valeu, tudo bom. Valeu. Valeu. O Molina aí também. É legal, galera, que foi aqui pro canal dele, ajudar o Molina a crescer aí, que ele já tá, pô, super estabelecido aí. Três meses. Valeu, é, massa demais. Tá matando. Não, só tem a agradecer aí, principalmente o apoio do Crico aí, da galera aí. Então é... Não, pô, agora... É isso aí. Vamos crescendo junto aí, sim. Vamos que vamos. Valeu, Molina, se desligar aqui. Vai ser aí, valeu. Valeu, Cricão. Vezinha, pessoal. Foi nóis. Cadê a morte pra passar a faca? Valeu, todo mundo aí, gente. Então, fizemos 23,6 e meio. Primeira vitória do time, hein? Belezura. Primeira vitória do time. Então, quem que foram... A gente fez... Sem fazer uma menção aí, quem fez 2x0, né? Então, Ivan, Emerson, Matheus, o Daniel, Marcelo, quatro queijos, a Babi, o André e o Gleitson. Gravaram 2x0 aí. Tamo junto, todo mundo. Galera aqui. Todo mundo que participou aí. Todo mundo que tentou jogar e não conseguiu, né? Método selecionante acaba fazendo assim, meio... A olho, né? É o que a gente tem feito pra encaixar no rede certinho ali. Sininho primeiro, é só viveram, né? Pois é. Mas a minha intenção era fazer mais cumprido, né? Agora eu nem entendo que esses canais estrangeiros fazem 15. É muito pouco 15 tabuleiros uma partida só. Acaba muito rápido, né? A gente faz 40 partidas aqui, né? Tudo bem que durou 5 horas quase, né? Mas o negócio é fazer... 15 é muito rápido, eu acho, né? Eu queria fazer com 30 uma partida só, talvez. Já seria... Muito, muito mais... Já seria muito menos tempo, né? E mais gente jogando, mais gente podendo jogar. Não precisa ter duas partidas, né? Tipo, é legal ter duas, mas... Não precisa ter duas, né? Mas o suficiente. Pra ajeitar essa tabela aqui... É, pode... Empurrar lá pra baixo, né? A gente sai de boa, sai de menos. É aí, pessoal. Valeu pela oportunidade, galera que jogou de pela primeira vez. É isso aí. E aí, galera que jogou de pela primeira vez. É isso aí, galera. A CIDADE NO BRASIL